Olá pessoal, meu nome é Nélio Vanderlei e falo do mercado de petróleo do Brasil e do mundo. E vamos ao fechamento que aconteceu agora no final de semana. Vamos lá. A semana fechou assim. Na Europa. Na Europa fechou a quase 70 dólares do barril. Fechou a quase 5% de alta. Isso aí foi uma alta fortíssima no mercado internacional. Isso tem um humor que o mercado está voltando à situação normal. Vamos ver nos Estados Unidos. Os Estados Unidos fechou a 66 dólares do barril. Fechou a 4,30 de alta. Isso aí é o humor dos Estados Unidos. A aviação lá está voltando fortíssima. Fechamento de março foi o dobro do mesmo período do ano anterior. Então os mercados estão animados com o aumento do consumo e as férias de verão estão começando lá nos Estados Unidos. Vamos ver a gasolina lá nos Estados Unidos. Cresceu menos, mas cresceu 3,5%. E o óleo diesel lá nos Estados Unidos, ele fechou a 2,04. Fechou com 2,83 de alta. Então é uma alta bem significativa, mas isso aí no Brasil não impactou muito, porque a gente teve a graça do dólar, que caiu 2,56. Isso aí foi muito bom, que fechou a 5,22. O dólar, ele tende a cair nessa linha que está, ele vai buscar o apoio dele de 5,20. Se ele romper esse apoio de 5,20, ele vai buscar o 5,12. Então isso aí é muito importante para o mercado, porque ajuda aqui internamente a segurar os preços do combustível. Vamos ao etanol hidratado. O hidratado em Paulínia foi totalmente diferente do resto do Brasil. Você vê que ele já subiu aí fortemente, ele começou em queda, o Brasil todo caiu. As outras praças vocês vão ver lá na frente. Mas veja que ele buscou aí o 3,01. Qual a explicação que tem disso? É alta nos preços de cana que os produtores estão passando para as usinas com preço maior. Segundo, o índice de ATR, que é o índice de produtividade que a cana tem, isso caiu muito em virtude da seca que teve no início do plantio lá, que atrapalhou essa produção. E terceiro, é que o índice de produto da gasolina está bem acima. E com esse índice sendo bem alto, a tendência é que as usinas acompanhem esse patamar de 0,70%. Isso aí vai criando uma relação de preço de paridade com a gasolina. Vamos ver as praças aí, juntos, cada praça. São Paulo fechou assim, fechou no dia 28 a 2,88 com uma queda de 3%, aliás, uma queda de 3 centavos com menos 1,11%. Já em Goiás, fechou a 2,92 com uma queda de 3%, caiu 10 centavos aí. Então deve chegar aí esse preço dessa semana aí no mercado. No Mato Grosso, fechou com uma queda de 2 centavos e meio, com uma queda de 0,67, fechando a 3,62. Alagoas, safra acabou. Já em Pernambuco, safra também zerada. Paraíba tem. Paraíba fechou a 3,34, mas era 0,0.41 sem muita alteração no hidratado. Vamos ver o Anidro como é que fechou. O Anidro fechou com 3,40 aí em São Paulo, com 0,0.012 negativo, quer dizer, muito discreto. Em Goiás, fechou com uma queda até maior, de 2%, fechou a 3,40, com uma queda de quase 7 centavos. Bom, Mato Grosso não informa, o Anidro faz tempo. Alagoas, safra, acabou. Pernambuco também, safra, acabou. E a Paraíba fechou com uma queda significativa de 0,09, fechou aí a 3,92, com uma queda de 2,25%. Vamos ver agora como é que está o pregão nessa abertura de hoje. Vamos ver como é que está aí. Bom, está assim, está crescendo 1%. Na Europa, está crescendo 1%. Nos Estados Unidos, isso aí a nível de petróleo. E a gasolina nos Estados Unidos cresce 0,5% e o diesel nos Estados Unidos está crescendo 0,73%. É assim que o mercado está na abertura de hoje. E com esse impacto aí, como é que está a arbitragem? Vamos lá. A arbitragem está assim. A Norteapeto traz para vocês aí a arbitragem, que está dessa forma. Ela está neutra, tanto no S10, como também na gasolina. Então aí, está 0,0. E está 0,0 mesmo no diesel, está zerado. E na gasolina, ainda está negativo de 0,03. Mas está dentro da faixa de neutralidade, tá? Vamos ver o gráfico aí. Essa tabela que tem o histórico aí do dia 20 até o dia 28. Você vê que o mercado passou, teve uma leve queda e depois foi só para cima. Isso aí, o mercado já tem essa tendência. Isso aí é Paulínia, tá? E nesse gráfico aqui, a gente vê muito bem. Ele estava em queda, né? Você vê que o mercado estava caindo e ele passou a subir novamente. Isso aí, será que ele está pegando um novo patamar? Vamos ver. Isso aí, o mercado dessa semana vai dizer. Bom, a notícia interessante, que vale a pena registrar, é que o mercado de biodiesel vai ter uma mudança nessa posição energética. O que é isso, né? O mercado internacional e a Petrobras, como muito forte, já está trabalhando em cima de um diesel verde. O que é isso? É um biodiesel feito com a maior pureza, com a maior qualidade, segundo o que a Petrobras passa. E que a tendência é que isso seja adicionado já na produção. Então, já tem uma possibilidade de isso ter. O que está acontecendo também? Existe uma reclamação muito grande dos postos e das transportadoras que o biodiesel que está sendo fornecido hoje para os caminhões, ele tem um índice de impureza muito grande. Não é que seja impureza, é que ele tem água, né? Então, ele hidrata e com isso ele cria borra, que isso entope os equipamentos, principalmente em altas temperaturas. Ele, em alta temperatura, cria uma umidade e essa umidade, ela transforma o diesel, o biodiesel, numa certa borra. Então, isso é um problema. Com a adição desse diesel verde, esse biodiesel verde, a tendência é que a Petrobras espera que na aprovação disso pela ANP, eles possam chegar num patamar de percentual de biodiesel mais alto, mas com uma segurança sem esse tipo de contaminação. Vamos ver se isso realmente vai acontecer. Essa matéria está aí na carta capital, está disponível aí para vocês analisarem e tirarem suas conclusões. Então, a tendência é que no mundo já tem uma produção de uma fábrica, está sendo feita no Paraguai, até de brasileiros, para justamente atender esse mercado sul-americano. Então, vamos ver como é que acontece esse mercado que é extremamente rápido, ativo e mutante. Então, vamos acompanhar diariamente. Quero agradecer a vocês de coração pelo acompanhamento aqui do Minutos Combustíveis. Se gostou, vai lá no canal, se inscreve, marca o sininho para receber todo dia, às 8 horas da manhã, notícias do petróleo do Brasil e do mundo. Um grande abraço e uma excelente semana para todos vocês.